A receita de hoje é pizza no pão francês. Isso ficou bom, né? Quer aprender? Como é que fala, Cid? Vem com a gente. E aí, galera, nós estamos aqui agora e nós vamos fazer uma receita maravilhosa pra vocês hoje. Vou tirar esse menino do jogo. E você? Quero dormir. Quero dormir. Mas pra fazer essa pizza maravilhosa que você viu aí agora, eu preciso ir lá comprar o pão. Vem comigo, vamos lá pegar o pão. É muito importante eu dizer algo pra você, você que está assistindo. A gente faz esses vídeos com muito amor. A gente ama cozinhar e a gente tem aprendido o que isso tem nos unidos, eu e meu filho. Então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu coraçãozinho que você nos ajuda muito. A gente acredita no nosso sonho. Deus vai nos conduzir até lá. Mas sempre com a sua ajuda. E agora chega de jogo e vamos pra pizza. Pra essa pizza de pão maravilhosa que a gente precisa, é claro. O quê? Do pão. Do pão. Esse aqui é o famoso pão francês. Se você quer uma pizza mais crocante, você usa o pão novinho do dia da hora. Ou se não, o pão dormido. A gente gosta tanto aqui. E é claro, não podemos esquecer. Esse aqui que vai dar o sabor de pizza no seu pão. E o que não pode faltar são os ingredientes da nossa pizza. Queijo mussarela. Azeitona. Isso. Bacon. Calabresa. Hum. Tomate e cebola. É claro que você vai precisar das bandejas. Conhecidas como formas. Primeira coisa é cortar os pães. Cortar eles em duas partes. E você precisa fazer isso com todos os pães. A gente volta quando tiver tudo pronto. Os pães já cortados, vai ficar assim. Agora a gente vai jogar o molho de tomate. Agora pronto. E a pãe tudo. Agora a mussarela. Pizza sem mussarela não existe. Ó, que bonito. Agora chegou a hora de cortar o bacon e a calabresa. Bacon e calabresa cortaram. Agora a gente pega assim, ó. A gente joga tudo. Pronto. Aí. Agora eu vou cortar cebola e tomate. Pronto. Cebola. A azeitona espalha nas suas pizzas. Pronto. A azeitona. Agora o que não pode faltar? Orégano. Orégano. Isso aqui também vai dar um toque na nossa pizza. Agora chegou a hora de botar no forno. Nosso forno já estava pré-aquecido a 180 graus. É só botar as pizzas e esperar o tempo devido. Você fica vigiando de 20 a meia hora até ela estar pronta, para ela não queimar. Chegou a hora. E agora? Que delícia. Ele volta para o jogo com pizza. É bom demais, né? Azeitona tinha. É muito bom. Que delícia. 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 Que delícia.